Ah, Pimenta, você pisou na bola agora, hein, Pimenta? Pimenta, você pisou na bola e vai embora. Vem ver que dá um xacé para o cara, eu tenho a bola aqui na costa. Que coisa sério que eu fiz. Um xacé apanha a bola na cinta e vai embora. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Tocatinho por força! Calha, já vai para a rua! Vai, cadê o roxo? Obrigado.